Meu ON, ON é o som do universo, o equilíbrio Depois de um dia longo e acarretado De compromisso, obrigações e desafios Depois de ver menino sofrendo calado Chorando pelos sonhos despedaçados Depois de ser o estrelho Os instintos da ilusão Depois de ter ferido as minhas mãos Depois de ver o silêncio dominando E nossa liberdade acabando Depois de ver a seca castigando E a água evaporando Depois de ver a vida A pressa e não sentir E ver a injustiça resistir Não quero flor, não quero os seus beijos, não Não quero ser a dona dos palácios Não quero ser princesa, não Não quero flor, não quero os seus beijos, não Não quero ser, não quero, não Não quero que você seja perfeito Só quero que seja o meu amor Não quero ser, não quero ser